Em 1936, a Alemanha nazista criou uma das suas maiores propagandas, um superdirigível, batizado de Indemburgo, e que passeou pelo mundo, exibindo a terrível suástica nazista em sua cauda. Ele era imenso, e até hoje, o maior já fabricado no mundo. Numa dessas viagens, sete delas ao Brasil, acabou passando por cima da cidade de São Caetano do Sul, a baixíssima altura, e foi fotografado por um morador, José Nisner, no dia 11 de maio de 1936, tornando-se uma foto histórica. Imagine hoje o Indemburgo pousando na Goiás. Ele tinha surpreendentes 245 metros de comprimento e ocuparia uma extensão que iria da Secretaria da Educação até a Câmara dos Vereadores, e ocuparia toda a sua largura. Infelizmente, em 1937, explodiu e se incendiou numa tentativa de pousar nos Estados Unidos, matando 37 pessoas. Sabe por que ele explodiu? Por causa da política. Os alemães usavam para a sua flutuação 200 mil metros cúbicos do gás hidrogênio, altamente inflamável, ao invés de usar o gás aéreo, mas que deveria ser comprado nos Estados Unidos. Os políticos alemães, por não gostarem dos americanos, preferiam arriscar com o hidrogênio. Uma descarga elétrica da chuva que ocorria incendiou o dirigido. Aqui no Brasil, os políticos do PT querem impedir a compra pelo exército de blindados, que nos trarão maior segurança na defesa do nosso território, mas que serão vendidos por Israel, que ganhou a concorrência, isso apenas por odiarem Israel. O dirigível pode explodir. E aí